Nossa, que lugar é esse? Lugar mais lindo. Uhul! Chegamos! Abrilho Siga Estrela! Eu achei o lugar fantástico. Uma barraca gigante no meio do nada, assim. Só tem dunas dos lados, o rio atrás. Meu! Tem piel! Ai, eu não sobro, meu Deus! Vamos lá, meu açúcar! O meu coração sentia que um dia a gente ia estar aqui com nós. Lindo! Olha essa vista. Perfeita, né? Depois a gente vai deitar gentilho. Não espero mais nada do que ser uma noite incrível. Um lugar lindo, foda, ao lado do meu amor. De barriguinha cheia. Kali e Alencar voltaram para o abrigo sem comida e com a relação ainda mais estremecida. Diretamente, Alencar já entrou no abrigo pra dormir. Não conversamos mais sobre nada, sobre a prova, sobre a gente, sobre nada. E eu, como sempre, né? Quando fico chateada com algo, eu não consigo dormir, fico muito pensativa. Você vai passar a tarde dormindo? É uma coisa disso que já foi resolvido lá na hora. Não, é porque eu fui chupar casu aqui agora. Você tem certeza, porque se eu levantar daqui, você sabe, né? A guerra que vai começar. Você quer o abrigo cinco estrelas, mas você não luta por ele. Eu luto também. Depois você quer comer, mas você quer comer se vendendo por tão pouco. Sua ciduza. Você queria derrubar o abrigo dos outros pra ganhar comida. Se vendendo, não, inteligência, sobrevivência. Você ia se vender por uma banda de limão. Derrubariam isso. Você ia se vender por uma banda de melão. Vinha, 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 vinha. E duas batatas salgadas, nem era batata doce. Minha sobrevivência. Ô, você é uma idiota. Que a caixa que não vai ter? Que a caixa que não vai ter? A caixa já não tem comida já faz tempo. Não vai ter, que tu sabe, do mesmo jeito é lá fora, meu amigo. Eu fui sensato e não fui contra meus princípios, viu? Princípios? A gente pode conseguir comida sem derrubar o abrigo de ninguém. Como 40 anos? Sem tomar o abrigo de ninguém. Não vai ter não, 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 só vai ter isso aqui. Se vir, coma caju, que ontem me fudiu sozinho pra ir buscar. Eu não quero mais caju, eu não vou comer caju. Então, problema é seu. Entendeu? Porque eu parei e refleti e pensei. Problema é seu. Você foi uma pessoa que eu não quero casar. Então, chega ali e fale agora, porra, que não quer casar. Chega ali agora e fale. Chega ali agora e fale, ó. Pronto. Não quer abrigo? Quer caju? Aqui, ó. Pronto. Ó, o abrigo. O abrigo que eu derrubei foi o meu. Meu abrigo, ó. Não tem abrigo. Pronto. Não tem abrigo agora. Você não quer casar mais? Quer água? Não tem água, ó. Ó. Pronto. Tá bom? Pronto. Você não quer casar? Então, escolha. Não é isso que você queria? Você deu pros outros e tirou de mim. Eu não sou obrigada a ficar mais aqui. Deu pros outros e tirou de mim. Eu não sou mais obrigada a ficar aqui. Ele pensou tanto, né, no casal lá. Ficamos sem comida e acabou ficando sem o quê? Sem o abrigo, né? Então, o que é que eu me sinto? Arrasada. Nós estamos no Se Sobreviver Case, né? É, sobreviver, acredito que irei conseguir. Porém, casar já não sei. Menino, que estrago. Porra, diga. Não queria derrubar o abrigo dos outros, mas acabou derrubando o nosso. Não entendo, vai entender. Quero saber se o povo do abrigo 5 Estrela estão preocupados. Ai, ai. Tchau. Tchau.